Slate-Sulon B234, Rádio Jovem Pan Belém FM, 102,3 MHz, emissora afiliada à rede Jovem Pan Sátil. Jovem Pan, festa pan! Tá começando a verdadeira festa da Jovem Pan Belém! Festa! Com Giza Smith, o louro da doca, os melhores DJs da cidade, Blitz e seus convidados. Eles tagarelam com todo mundo, debatem, entrevistam, reclamam e riem de novo. E riem de novo, e riem de novo. No ar, festa pan! Então tá né, vamos de música com Edinho Chagas, depois de ser relato gordo de Giza Smith. Sai daí não, que daqui a pouco a gente volta. Festa Pan, festa pan! Jovem Pan! Objetivo Zara! 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 Obrigado Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva. 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 Se inscreva.